Ah, não sei o que é pior, vou pegar mais bichos, se bem que você vai fechar já. Vou não. Vou não porque é dois coisas. Nossa, não tem transeio, tá? Relaxa, vou andar. Meu amigo, meu amigo... E da new, meu jovem. Eu só perdi minha mana full só. Ah, vou tomar. Nooooai, eu morri. Os dois foram juntos. Caralho, miado. Que isso, velho. Ah, dois sétimos. Ficou no 9-5? Tchau. 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 Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet, para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra para o meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest game. High low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando tibia? O Kingdom Swap anunciou seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro, vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor. Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde. E para mais informações acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando tibia! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Morri. Morri como? Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. O que que houve, mano? Morri como é que eu morri? E aí, eu tô tentando entender como é que eu morri. Eu tô tentando entender como é que eu morri. E aí, eu tô tentando entender como é que eu morri. E aí, eu tô tentando entender como é que eu morri. Eu tô tentando entender como é que eu morri. Eu tô tentando entender como é que eu morri. Eu tô tentando entender como é que eu morri. Eu tô tentando entender como é que eu morri. Eu tô tentando entender como é que eu morri. Eu tô tentando entender como é que eu morri. Valeu, valeu, valeu Aí, boa rapaziada Parabéns, parabéns, parabéns É, não só a música, porra Ele tá cantando a música Nossa, aí vai socar muito É, puxada, é puxada É, puxada, é, puxada É, puxada, é, puxada, é, puxada 150, 110, exatamente o que quis Vai fazer os dois, vai alpar o chá e ainda vai fazer dinheiro É, puxada, é, puxada Transcrição e Legendas Pedro Negri